Olá! Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho das minhas coisas de unha. Mostrar também aonde eu guardo, o que eu tenho. Esse daqui que vocês estão visualizando, né? Esse daqui eu não guardo coisa só de unha, né? Aqui tem uma pequena parte do que eu tenho. Só que eu não vou querer mostrar muito esse aqui pra vocês. Eu vou mostrar a minha mesinha, né? Minha mesinha é tipo uma mesinha de manicure, né? Não é, mas é como se fosse. E ali eu fico fazendo as minhas unhas. É lá que eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco daqui, né? Mas eu não vou, assim, mostrar detalhadamente. Porque outro dia eu faço um vídeo desse aqui, né? Olha, aqui fica um pouco... Olha, eu guardo, assim, algumas outras coisinhas aqui. Por isso que eu disse que não é só de unha, entendeu? Algumas outras coisinhas aqui. Olha, de cabelo. Onde é que eu coloco só de unha? É nessas duas aqui, olha. Eu coloco só de unha. Aqui também, né? Eu coloco só de unha. Aqui eu deixo meus esmaltes. Alguns deles, né? É... Aqui é o meu removedor. Aqui é o removedor que tem uma esponjinha dentro. Óleo de banana. Óleo de banana. Alguns esmaltezinhos. Esse daqui é o pó neon. Então aqui estão alguns dos meus esmaltinhos. Aqui, né? Aqui. Olha, aqui tem algumas plaquinhas. Aqui tem raspadores de carimbo. Aqui tem algumas unhazinhas que eu cheguei a usar. O que mais? Aqui... Nessa caixa aqui... Vou abrir pra vocês. Ixi, tá caindo aqui. Aqui tem mais plaquinhas. Olha, plaquinhas. Plaquinhas, plaquinhas e mais plaquinhas. Agora eu vou mostrar o que tem nessa caixa aqui. Essa caixa aqui tá uma bagunça. Uma bagunça. Gente, tem. Aqui tem uma bagunça. Olha, aqui tem mais esmaltes. Mais esmaltes. Aqui tem algumas unhas F1. Então essa caixa aqui tá meio bagunçada. Aqui são alguns carimbos que eu tenho. Olha esse lindo aqui. É um carimbinho. Aqui são algumas amostras que eu tenho. Aqui, nessa caixa aqui. Olha. É de unha também. Se eu tô com uma mão... Olha, é de unha também. É pra remover as unhas em gés. Pra ajudar a remover, na verdade. Aqui eu quis mostrar bem rapidinho pra vocês um pouquinho das minhas coisas de unha, né? Mas o que eu quero mostrar mesmo com mais detalhes é a minha mesinha. Minha mesinha onde eu tenho mais algumas coisinhas de unha. E vamos que vamos. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Todo fofinho. Todo bonitinho. Dá oi. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Dá oi. Dá oi. Eu sou o Leon. Pronto. Agora, enfim, vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Essa... Essa luminária aqui, ela é bem forte. Bem forte. Olha, eu acho lindo esse porta-algudão. Ao mesmo tempo que ele é porta-algudão, né? Olha aqui a minha citona. E aqui é o porta-algudão. Eu tô gravando só com uma mão, mas eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Olha. Olha como esse porta-algudão e porta-citona é interessante. Ele desmonta. Olha aqui, ó. Tcharam. Gente, já tô fazendo besteira. Hahaha. Senhor. Se eu não fizesse isso, não seria eu. All my guts. Então, olha. Esse aqui é o porta-algudão. E aqui é o porta-citona. Ó. Deixa eu ver se ligando a luz fica melhor. Olha que lindo ele é. Usando pela cor, né? Aí você só coloca aqui, olha. E arrasa. Eu achei muito lindo ele. Esse daqui eu comprei na Shopee. Na famosa Shopee. Vamos para o próximo item. Aqui. Isso daqui era um bote de hidratante. Como a tampinha, depois de muitos imutizandos, se danificou, né? Ela tipo assim de apertar. Aí depois de muitos imutizandos se danificou, aí eu fiquei só com essa parte de baixo. Eu acho tão lindo. Olha. Não tive coragem de jogar fora. Aí aqui eu tenho uma canetinha. Bonitinha. Fofinha. Deixa eu ver se eu te ligar a luz melhora. É, melhora. Olha. Que bonitinha. Essa caneta. Deixa eu ver aqui. Olha que ponta linda. Muito linda essa ponta, né? Muito bonitinha. Deixa eu ligar a luz para ver se melhora. Olha que ponta diferente, né? Essa caneta que me deu foi o meu irmão. É uma rosa. Já tenho ela há bastante tempo também. Aqui é um produtinho da Avon. Que é para tirar... É para cutícula, na verdade. Para cutícula. Isso daqui também é um olhinho que passa na cutícula. Ó. Aqui é um pincelzinho. Aí você passa na sua cutícula. Hidrata, né? Aqui é uma caneta que talvez eu preciso. Aqui é... Eu sempre deixo esse palitinho. Isso daqui é um pegador. Pegador de algodão. A gente coloca o algodão aqui e agarra. Vou mostrar para vocês como fica. Fica assim, olha. Aqui é o algodão, né? E aqui a gente aperta. E agarra, abre. Aqui a gente coloca o algodão. E isso aqui eu uso para limpar as placas. Faço acetona e limpo as placas. Para não ficar pegando diretamente no algodão molhado da acetona, no novedor. Aí eu uso isso daqui. É bem interessante. Gosto demais. O próximo item que eu vou mostrar. Olha, aqui é uma coroinha. Eu uso essa coroinha para... Tipo como se fosse uma lixeira. Eu vou... Quando eu vou fazer minha unha, eu vou jogando os algodões aqui. Aí, pode chegar tão bonitinha. Aqui. Aqui é a minha cabine de gel, né? Para secar gel. Esmalte gel. Gel para fazer unhas. Então essa é a minha cabinezinha. Eu não uso assim, com frequência, né? Mas aí sempre quando eu preciso, eu já posso usar, né? Vamos ver o que tem. Está aqui a fixinha. Eita, está bagunçada, né? Está bagunçadinho aqui o negócio. Mas enfim. Aqui temos uma... Uma... Uma lanterna ao ver. Aqui. Temos... Pais em gel. Para você fazer suas telhas de aranha. Mais vezes. Temos um Magic Remover que... Seria para tirar o gel da unha, mas... É bem difícil. Na verdade, não é que é difícil. É como se não funcionasse. Aqui seria... O gesto. E aqui temos da Real Love. X&D. Bela Rosa. X&D. Esmalte em gel branco. Esmalte em gel branco. Da Sufan. Esmalte em gel da Mônica Arte. Arte. Esmalte em gel. Esmalte em gel. Esmalte em gel. Esmalte em gel. Fo裏. Esmalte em gel. Aqui é o... Top Coat. Basecoat. Dessa caixinha só. Aqui seria o Prep. Prep. aqui é a lixa bumerangue 100-180, essa aqui é a lixa buffer, essa lixa é muito boa, por isso que ela tá assim, porque eu uso toda vez, toda vez eu uso essa lixa, e pra mim ela é incrível, essa lixa que me deu foi meu marido, e realmente ela é perfeita, ele acertou, e temos também a lixa block, ela é boa, mas a minha preferidinha é a buffer, agora falta essa caixinha aqui, e o que temos nessa caixa, ai gente, não era isso que eu queria fazer, e o que temos nessa belíssima caixa, não, a caixa é uma delícia, o que temos nessa caixa, temos as forminhas F1, as forminhas F1, o que mais, temos as presilhas, essas mesmo, que estão aqui, essa serve pra fazer a curvatura, e essa serve para fazer, é, pra ficar fixa, né, a presilha de gel, minha gel, e essas estão aqui, é, estão aqui dentro, tanto uma, tanto outra, o que mais, e essa daqui também serve pra fazer a curvatura, e esse daqui, o que tem aqui nesse saco, é essa presilha, que é pra você tirar o esmalte, e ela é ótima, pra tirar esmalte, em gel, ou, desculpa, esmalte glitter, ela é ótima pra tirar o esmalte glitter, e, o que temos aqui, é, temos esses, pincéis de maquiagem, mais alguns acessórios de unha, cérnia de unha, temos esse cortador de tips, cortador de unha gel, temos esse cortador de unha, temos essa pinça, esse mini funil, esse dedo teste, pra você testar suas unhas, como vai ficar, sua unha gel, sua unha cortiça, temos esse aqui, é pra você pintar, na hora de pintar seus desenhos, com esmalte, aí você, já coloca aqui, ó, as cores, e você pode preencher seus desenhos, temos mais caneta hidratante, olha, aqui você vai colocar a sua goma laca, a sua base, goma laca, né, pra quem faz cartela de adesivo, pra quem gosta de trabalhar com pedrarias, aí, aqui, olha, aqui a tampinha, aqui a tampinha, opa, aqui a tampa, aqui, olha, como é a ponta, é tipo uma agulha, né, e é por aqui, olha, que sai a sua base, é tipo como você fosse colar as pedrinhas, aí você vai colocar um rostinho de base, e vai colar suas pedrarias, só naquele ponto, olha, por dentro, o pincel, é igual de esmalte, idêntico de esmalte, enfim, temos essa gavetinha, a segunda e última gaveta, olha quem tá aqui, gente, olha quem quer participar do nosso vídeo, ai, Leão, peraí, dá um oi pra galera, dá um oi, não seja mais educado, dá um oi pro pessoal, oi pessoal, tudo bem, pessoal, ai, Leão, não, cuidado, meu, oi pessoal, tudo bem, pessoal, peraí, que você vai dar um oi pro pessoal, oi pessoal, estou aqui, estou aqui, dá um oi pro pessoal, vai, dá um oi, oi minha gente, oi, ele tá participando do vídeo, pessoal, meu Deus, que isso, garoto, é garoto, é fofinho, e vamos abrir a gaveta, tem, nessa gaveta, tem alguns esmaltes, né, tem algumas bases, uma base simples, uma base já com glitter, ai, olha, aqui tem glitter, aqui tem um esmalte da Avon, Avon Cristal, aqui tem um esmalte da Avon Cristal, aqui tem um, olha isso aqui, um ultra brilho, aqui tem um ultra brilho, aqui tem um secante, secante ultra mega master rápido, bisco secou, da Top Builds, o que mais? aqui temos um álcool em ge... ó, álcool 70, esse aqui é o álcool 70, aqui temos um punhinho, punhinho fofinho, aqui temos também base fosca, base fosca, temos a base fosca, e aqui temos alguns itens, eu vou mostrar, todos esses itens, todos, todos, vou tirar, vou deixar tudo aqui fora, vou mostrar todos, vou mostrar logo esses, aqui, é um pacotinho com 500 peças de unhas, olha, desse número 7, número 6, número 9, total aqui, tem 500 peças, 500 peças, tá pessoal? aqui é um estudinho de unhas, pronto, olha só, vou, vou deixar algumas aqui, para mostrar melhor, olha, e essas são as unhas, essas aqui de cima, elas são com brilho, e essas aqui de baixo, elas são foscas, acabamento fosco, deixa eu ver se consigo, dar uma levantada de sonho, peraí, olha, olha como são lindas, lindas, tanto a de acabamento com brilho, tanto a de acabamento fosco, todas são muito lindas, olha, temos para fazer alongamento, essas unhas aqui, vários tamanhos, tudo para alongamento, olha, olha esse tamanho aqui, tudo para fazer alongamento, olha, aqui temos alguns adesivos, que adesivos? cola adesiva, vamos começar daqui de trás, olha, essa é a cola adesiva, aqui vem 6 pacotinhos, de cola adesiva, 6 cartelas, de cola em forma de adesivo, vamos abrir aqui, rápido, e aqui são as cartelas, de cola, em forma de adesivo, aqui temos, mais, cola, tem adesivo, e também uma colinha, eu não usei, não sei se funciona, se você souber, se funciona, essa colinha aqui, deixe nos comentários, a cola adesivo, eu sei que ela funciona, porém, tem que ter uma preparação de unha, se você só colar na sua unha, não vai dar certo, ela vai desgrudar rapidamente, mas se você fizer uma ótima preparação, nossa, dura muito, 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 então, a cola adesiva, ela está aprovada, essa daqui, eu nunca usei, não sei se funciona, e também não tem a marca, essa cola aqui, foi um bint que eu ganhei, essa daqui, eu comprei essa, e veio de brinde S, legal, gostei, eu também esse bint, amei porque aí eu posso experimentar, essa daqui, já é, o esmalte adesivo, esmalte em adesivo, foi isso mesmo que você escutou, veio uma serrinha, ó, veio com uma serrinha, uma serrinha de unha, e esse esmalte, você vai colar na sua unha, isso daqui, é um esmalte em forma de adesivo, eu nunca usei, estou muito curiosa, para saber se dá certo, se você daí souber, se dá certo, se não dá, coloque nos comentários, para que possamos compartilhar, toda forma, de sabedoria, sobre unhas, então, se deu certo com você, deixe nos comentários, se não deu certo, nos corte um pouquinho, o que aconteceu, pronto, agora a gente vai ver essas, bem, essas aqui, olha só que linda, meu senhor, muito linda, olha só, essas cores aqui, essas cores não, essa cor aqui, é a cor número 9, e ela é uma cor muito próxima da unha, ela não é branca, porque a nossa unha não é branca, e ela é uma tipo diferente, ela não é branca, ela não é transparente, então ela vem assim como uma unha, uma cor de unha bem próxima da natural, muito legal, olha, essa daqui, já são unhas coloridas, essas cores, olha, são lindas, temos laranja, salmão, rosa choque, né, só cores vivas, próxima, olha aqui, já temos, já temos, o azul, o azul royal, o azul, como era esse azul aqui, não estou conseguindo lembrar esse azul, mas é azul, preto, cinza, e o branco, na verdade não chega a ser branco, é mais para leitoso, olha, e essas são as tonalidades mais clarinhas, mais clarinhas, olha só, próximo, esse daqui já são transparentes, já são transparentíssimas, né, esse daqui você já pode pintar a cor que você quiser, aqui já são tonalidades claras também, cores bem bonitas, cores bem light, né, e enfim, a última cartela, e aqui são tons, na verdade é um dos tons, daqui para cá é pastel, mas esse aqui já é verde neon, verde folha, lindas também, agora chegou a vez de ver as caixinhas, olha as caixinhas, lindas, né, vamos ver o que tem dentro, vamos abrir, a caixinha número 1, e oh, olha só, que bela, vem essa serrinha, e vem a cola ABC1, muito bem, próxima caixinha, essa aqui, elas são, cores, eu deixei se o nome desse, desse tipo, de pintura, ah tá, degradê, degradêzinho, vamos ver o que tem nessa segunda caixinha, olha só, ó, veio a serrinha, mais a cola adesivo, e mais essas unhas degradê, uau, uou, próxima, é essa daqui, e vamos abrir, a terceira não, lá, é a terceira, a terceira caixa, uau, essa daqui, ela já ouve essa daqui, gente, a cor da unha tá aqui atrás, olha, na verdade, já tinha aberta essa caixa, e aí eu fiquei, também não vendo que a unha ficou assim, mas, ela é com cores também, inclusive as cores das eu, são duas, uma virada mais, são duas coisas, já, a cola que veio nela, já foi essa Night Blue, Night Blue, não usei essa marca, tenho curiosidade, se você soubesse, essa colinha é boa, me diga aí nos comentários, porque essas, essas colas aqui, eu não usei, a próxima caixa é, essa unha, que ela é fosca, ela é fosca, gente, no vídeo não pode não parecer fosca, mas ela é fosca, vamos abrir, a penúltima caixa, penúltima caixa, e, 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 e vem uma cola, cola líquida, olha só, não tem a marca da cola, né, mas, está aqui, a cola, vamos para a próxima caixa, próxima e última caixa, enfim, nosso vídeo está acabando, né gente, oh meu Deus, que caixa mais linda, e as unhas então, nossa, essas unhas, elas são mais bonitas, principalmente essa daqui, essa caixa aqui, do que no vídeo, no vídeo, ela está saindo assim, um pouco diferente, tipo aqui, ela é bem cinza, assim, um cinza meio claro, né, aqui está parecendo um cinza escuro, eu percebi que essa caixa, no vídeo, ela está com uma cor meio alterada, entendeu, assim, ela parece assim, meio azulada, né, mas ela não é azulada, ela é totalmente cinza, sendo que um cinza, mais clarinho, né, e aqui está parecendo azul, umas tonalidades azuis, não é, olha que linda, agora, vamos abrir essa caixa, a última caixa, e daqui a pouco, tudo bem, encerra, olha só, veio nela, uma serrinha, veio nela, uma serrinha, e também, a cola adesivo, essas colas adesivos, é muito boa, é ótima, recomendo, porém, para funcionar, tem que ter preparo, porque se você tiver com a sua unha oleosa, se você tiver com a sua unha, às vezes, você pode pensar que ela não está oleosa, mas se você não fizer o preparo antes de colocar esses adesivos, no final, esses adesivos não vão durar, vão durar um dia, dois dias, mas não vai durar muito, se não tiver o preparo, mas se tiver, meus amores, vai durar muito, na sua unha, você vai passar uma semana, duas semanas com esses adesivos, e o melhor, é, é, uma, duas semanas, pegando água, lavando louça, lavando roupa, fazendo faxina, lavando cabelo, entendeu? Então, mas tem que ter preparo, se não tiver preparo, é porque, se não tiver preparo, vai cair sim, é isso, então, é isso, pessoal, vamos a cortar, a porta da esperança, vamos ver o que temos aqui, olha aqui, temos, nessa caixinha, o que temos aqui, temos alicate, as coisas que tinham que ir lá, tesourinha, algumas coisas de unha, pincel, turex, tudo que tem aqui de unha, aqui é uma necessaire, aqui é outra necessaire, aqui é algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, simbora, bem, nessa necessaire, nada mais é do que tem, do jeito desse bolsão, nicha, nichas, nichas de broca, nichas de, não se sabe aqui, né, aqui, aqui, olha só, essas coisinhas, gigacinha, isso ali pra você, escovar suas cutículas, próximo, o que que temos aqui, é essa cola maravilhosa, de celular, colocar no celular, pra iluminar, eu acho que a dela tá até descarregada, ah não, tá, tá carregada, olha, esse daqui é pra colocar no esmalte, é pra colocar no esmalte, como é que funciona? Olha, fica assim, aí você vai pintar, aqui, né, a unhazinha, pra ver como fica, as três antes, tem descola, desupor, aqui é o suporte, pra colocar as unhas costizas, deixa eu mostrar essa aqui, que tá melhor que essa, ó, suportezinho, suporte, no caso, coloca as unhas, aqui, legal, vamos ver o que que tem aqui, mais F1, forminha F1, forrinhas de unha F1, ó, forrinhas de unha F1, ah tá, é aquela, né, esse daqui é o borracinho, deixa eu colocar, pra não sujar as suas unhas, com esmaltes, como você estiver, pintando, ó, aqui é mais, mais canetas, de hidratação, ó, eu disse, mais canetas de hidratação, agora, a última caixa, aqui, eu uso aqui também, pra unha, pra fazer a limpeza, dos meus carimbos, essa daqui, é uma caixinha, de gripper, vem esse daqui, desse pequeno, funil, e aqui, a gente coloca as unhas, vai colocando o gripper, e aqui, são as pazinhas, as pazinhas, vem duas pazinhas, agora, aqui tem o funinho, deixa eu tirar, esse daqui, aqui é a pedrarias, de várias cores, aqui são glitters, de várias cores, aqui é madre pérola, com folhinhas de ouro, aqui só é folhinhas de ouro, e aqui várias madre pérola, várias cores, olha só, aqui é mais, aqui é mais, glitters, glitter dourada, isso, tem, tem, clavia rosa, que beleza, eu acho, tô tentando, lembrar o nome disso aqui, é tipo, pra fazer minha pelúcia, olha, mais glitter, uhul, aqui, os folquinhos, são mais gostos, temos dourado, prateado, temos todas as cores, neon, cores incríveis, tão lindo, muito lindo esse estojo, mas aqui temos, isso daqui a gente coloca nas unhas, que é o foil, esse aqui é só degradê, belíssimo, né, tem mais foil aqui, vou abrir, vamos abrir, não, 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 vamos mostrar as estampas, uma estampa, mais linda, do que a outra, olha, gente, como isso aqui é foil, olha só, olha só, e olhem só, acabou, tudo foil, olha aqui, também é foil, gente, é muito foil, isso daqui, olha, tem só de borboleta, flores, flores, um mais lindo que o outro, vou tirar esse aqui, ai, meu senhor, é de enlouquecer, gente, pelo amor, pelo amor, é muito lindo, olha só, quanta belezura, uau, 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 é muito coisa, eu preciso usar isso, gente, eu vou usar, eu vou usar essas belezuras, lindas, vamos, que já está acabando, olha aqui, só adesivos, só adesivos, olha, esse adesivinho, que lindo, foi a minha prima que deu, de enlouque, aqui tem umas borboletinhas, umas borboletinhas, aqui são mais adesivos, só adesivo em rio, olha, adesivos, adesivos, ah, esse daqui é para fazer francesinha, francesinha, isso aqui, isso daqui é para fazer francesinha, nossa, não vai nem fazer, deixa eu ver se dá para ver agora, olha, fazer francesinha, olha, aqui é mais enfeite de unhas, olha, aqui são os enfeites de unhas, esse aqui é bom para fazer, como é o nome? esse aqui é bom para fazer francesinha, só que em outro formato, deixa eu ver se dá para ver, olha, gente, não está dando para ver, não está dando para ver o desenho, espera aí, será que dá para ver um pouco, um pouquinho, um pouquinho, olha isso aqui, é outro também, fazer desenho na unha, espera aí, acho que está meio bagunçado, é cansado, gente, está uma bagunça, vocês não têm ideia, nem o equipador, né, de ser e cortes, vamos continuar, aqui é fio, fio de ouro, aqui é um pincelzinho, pata de vaca, se não é muito bom, eles chamam esse pincel de pata de vaca, esse daqui foi do ganho de brinde, também, olha, esses dois eu ganhei de brinde, os dois brilham, só que um é preto, e o outro é branco, lindinho, né, é isso pessoal, agora eu vou ficar por aqui, vou ficar arrumando essa baguncinha que eu fiz, mas, eu precisava mostrar pra vocês, um pouquinho, do que eu tenho, de unha, então, se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, e até mais, tchau, 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 tchau,